Ontem foi um dia agitadinho, um dia de trabalho bastante longo. Começou de manhã com a história do Sim, do Dorival Júnior, na tarde a confirmação, as reuniões, e o São Paulo agora atrás de um treinador. As sondagens, a Voivoda e Pedro Caixinha, eu ouvi de uma pessoa da Alta Cúpula do São Paulo que me disse que eram sondagens obrigatórias de mercado, mas o São Paulo vai encontrar dificuldade para encontrar um novo treinador. E apesar do Dorival ter comandado os três primeiros treinos do São Paulo no ano, ele já avisou no domingo que seria um treinador da seleção e não vai nem participar do treino de hoje. Você acha que o técnico do Fortaleza nem quis ouvir a proposta, né, Hernan? Essa é a informação que a gente tem. É, foi uma consulta ao staff dele. Ele tem um empresário que é um empresário muito influente na Argentina, é um dos grandes empresários aí do cenário mundial, trabalha muito na Europa, que é o Christian Braganich. Não é uma figura fácil, pelo que eu sei, eu já ouvi de vários dirigentes e de outros empresários intermediários que ele é uma figura mais carrancuda. E na primeira conversa, que foi uma conversa informal, não foi nada formal, aliás, o PVC vai trazer detalhes aí do Marcelo Paz um pouco chateado e tal, mas não foi uma consulta formal. Eles não pegaram o telefone e falaram oi, aqui é o São Paulo oficialmente ligando e fazendo o convite. Foi uma consulta totalmente informal e já nessa consulta o São Paulo ouviu que o Voivoda não tem interesse de ouvir propostas nesse momento. E por que o São Paulo ficou tão bravo, então, se foi uma consulta informal, PVC? Porque o Fortaleza entende que tem uma relação difícil, a gente já tratou disso, o Hernan tratou disso semana passada, porque o São Paulo tem uma dívida ainda da contratação do Felipe Alves em junho de 2022. De 2022, nós estamos em 2024. E o Fortaleza diz, os caras não me ligam para perguntar, para combinar como é que vai pagar o que me deve, e não foi exatamente essa frase, a frase foi, eles não me pagam o que devem do Felipe Alves e ligam diretamente para consultar o meu treinador. Em vez de passar a mão no telefone, ligar para a direção do Fortaleza e dizer, quero tomar um problema aqui, vou consultar o seu treinador, tudo bem? Ah, de novo, a minha questão que a gente falou da história do que pode ter faltado, você vê que o pau que dá em Chico, dá em Francisco também, porque o que o São Paulo achava, e eu acho que faz sentido diante da maneira como começou a relação no ano passado com o Palmeiras e São Paulo. No caso do Caio Paulista, o São Paulo entendia que a Leila Pereira deveria ter dado um telefone para o Júlio Casares e dizer, escuta, então, meu perigo, você tem um treinador, o que você acha? Posso entrar? É claro que não é um mundo de freiras, não é um campeonato de freiras, evidentemente, mas o Fortaleza ficou bem chateado por julgar que o São Paulo deve uma satisfação a ele e Fortaleza pelo pagamento do que deve do Felipe Alves e, em vez disso, telefone diretamente para o seu jogador sem dar uma satisfação e dizer, escuta, vou consultar seu técnico porque me roubaram o meu aqui. Na despedida do Dorival ontem, ele falou que deixou o São Paulo pronto para essa temporada. Tem três reforços até aqui, confirmados, o Eric Bobadilho e o Luiz Gustavo e o Ferreirinha está muito perto do acerto final, como a gente já falou bastante por aqui. O Ferreirinha chega hoje. Boa, Hernan. E aí, o São Paulo fez, como disse o Muricy ontem também, o planejamento em cima do Dorival. Como a saída dele prejudica o time, Hernan? Ah, prejudica. E antes de falar sobre essa questão, eu só queria trazer um bastidor que ontem a reunião, quando os jogadores se reúnem no campo, todos os funcionários, enfim, comissão técnica, diretoria, em um dos campos do CT da Barra Funda, e foi naquele campo exatamente onde tem uma arquibancadinha e tudo mais, onde normalmente o Dorival manda os treinos. Foi uma despedida onde o Dorival pediu a palavra, alguns integrantes da comissão técnica falaram também, a diretoria falou, e foi carregada de emoção. O grupo sentiu demais a saída do Dorival. Foi assim, os jogadores ficaram bastante abalados. É claro que já tinham essa expectativa, porque, afinal de contas, mesmo os jogadores de férias, todo mundo lê noticiário, eles conversam. Mas, assim, quando o Dorival pediu a palavra, ele agradeceu e falou que esse time está pronto para ser campeão esse ano, independentemente de quem chegue e tal, houve, assim, uma comoção. Houve um momento em que todo mundo ficou muito emocionado. Então, me descreveram essa cena como é um grupo que sentiu demais a saída do Dorival, mas é um grupo que, ao mesmo tempo, vai fazer dessa saída do Dorival algo assim para se fortalecer e para estar cada vez mais fechado nesse ano de 2024. O problema é que muda muito o cenário para um clube que pensava, semanas atrás a gente falava sobre isso, Domi, São Paulo tinha um projeto que era a manutenção do time base, o time campeão da Copa do Brasil, não perder jogadores titulares, podia perder o Beraldo pela necessidade de vender, manter a estrutura da equipe e reforçar pontualmente com os jogadores que voltam de lesão, Igor Vinícius, Galopo, Ferrarese, e os jogadores que chegaram, Luiz Gustavo, Bobadir e Eric, e ter um grupo encorpado com um time que sabia como jogar. Aí o São Paulo perde o Beraldo pela necessidade da venda, perde o Caio Paulista pelo episódio de não ter conseguido efetivar a compra e perde seu treinador, que foi, entre aspas, roubado pela CBF. Na semana de reinício de trabalho, esse é um ponto importante, você volta a trabalhar, tudo planejado para acontecer de um jeito, e você tira a peça-chave. E esse é o ponto central. Agora, do ponto de vista do São Paulo, é isso, o São Paulo vai tentar repor o novo técnico, fala-se de tentar convencer o Muricy a ser o treinador, acho muito difícil. E, do ponto de vista da seleção... Por que é muito difícil? Porque o Muricy tem um problema de saúde, né? O Muricy deixou de ser técnico, não porque não goste de jogar, de ser técnico, ele vai ficar tentado por voltar a ser treinador, mas ele tem um problema de saúde. Bom, daqui a pouco a gente fala de seleção, do ponto de vista da seleção. Você acha possível, Hernando? Não, não é possível, e eu vou trazer aqui uma informação para vocês. Nessa renovação de contrato do Muricy, que foi anunciada essa renovação do Rui Costa, Muricy e Milton Cruz, auxiliar, existe uma cláusula no contrato que diz que o Muricy não assume como técnico nem de forma interina. Então, ele está protegido por contrato, ou melhor, ele está assim, o contrato diz que o Muricy não pode assumir, exatamente nessa questão que o PVC falou. Por mais que ele fique tentado, aquela coisa toda, que ele gosta muito dessa função, viveu disso a vida inteira, existe ali um contrato que diz que ele não assume nem interinamente. Então, é claro que o contrato você pode mudar a cláusula, isso é tranquilo, mas essa cláusula já é colocada exatamente para você não ter essa possibilidade, porque o Muricy, desde que assumiu como coordenador técnico, ele fez apenas uma viagem, que foi a viagem para a final do Maracanã da Copa do Brasil, e era uma ponte aérea, 45 minutos. O Muricy não viaja pela questão de saúde, ele não vai com o time. Imagina você ter uma Libertadores, você vai para Cochabamba, você vai para Altitude, você vai para Venezuela, com o Muricy tendo esse problema de saúde. Tem a arritmia, tem a questão da diverticulite, então não é simples assim, não é simplesmente, vamos lá, oba, oba, vem cá, Muricy. É um tema muito complexo, essa questão do Muricy ser treinador. Me garantem que ele não vai ser o treinador. Boa. Está um debate... Desculpa, vai lá. É quase uma cláusula médica, Edu, desculpa. Boa. Está um debate aqui no chat sobre se o PVC está azul ou está verde. Estou quase mudando a nossa enquete. O Isaac disse que está verde, o Reinaldo Júnior disse que está azul. É o Globo e Globo. Eu acho que ele está assim, está assim por causa do número baixíssimo de likes, como diz, bem lembrado aqui, o Alexandre Gomes Brito, que está sempre com a gente, obrigado. Cadê os likes, pessoal? É assim que vocês deixam o PVC. Azul esverdeado. É porque ela dá sábado. Agora, tem um... Tem um... Ô, PVC, não estraga o número de likes aqui. Poxa, todo mundo sabe que é por causa do número de likes. Poxa. Tem um superchat aqui para você, PVC. Do Guilherme Moraes, muito obrigada. Ele pergunta aqui, por que o São Paulo de hoje não atrai caixinha e voivoda? Eu acho que o futebol brasileiro de hoje tem uma diferença que a gente tratou muito semana passada, que é o fortalecimento dos clubes médios. Então, eles estão protegidos por contratos bem feitos, remunerações altas para os seus treinadores. Então, não se trata de não querer trabalhar no São Paulo ou querer trabalhar no São Paulo. trata-se de ter compromisso com clubes que pagam em dia bem e que têm projetos sólidos. Então, o caixinha está muito bem instalado em Bragança Paulista e o voivodo na Fortaleza. É, e tem também... Você acha que o voivoda... Vai lá, Iné. Tem também essa questão que é projeto. O caixinha tem um projeto no Red Bull Bragantino. Recentemente renovou o contrato quando teve aquele movimento de bastidor se o Abel sair, o caixinha é o nome favorito e tal, no Palmeiras. Então, tem um projeto para o caixinha no Red Bull Bragantino. Foi estendido o contrato dele até o fim de 2025. E no Fortaleza, eu estive com o voivodo, eu fiz uma entrevista com ele antes da Copa Sul-Americana. E o voivodo tinha muita dúvida se permaneceria nessa temporada no Fortaleza. Mesmo com a derrota, mesmo com a segunda colocação da Copa Sul-Americana, o presidente Marcelo Paz garantiu ao voivodo que teria um time forte, que teria reforços e tudo mais, para disputar um Brasileirão e uma Copa do Brasil, por exemplo, no Nordeste também. E aí, o voivodo deu a palavra para o presidente Marcelo Paz. Falou, não, eu vou contigo nesse projeto até o fim. Então, assim, existe também uma questão da palavra, que para o voivodo vale muito, e ele deu esse sim, esse sinal positivo para o presidente Marcelo Paz. E esses times têm projeto, esses times têm estabilidade, esses times têm paga bem, paga em dia. Ou seja, não faz muito sentido se ele está abraçado, se ele está fechado com esse projeto, sair assim do nada, mesmo que seja um São Paulo. Agora, PVC, independente do que ele tinha já acordado e tal, da palavra dele, você acha que está certo hoje um técnico escolher o projeto do Fortaleza, da prioridade a um projeto como o do Fortaleza ao invés de um como o do São Paulo? Eu acho, Domi, que a questão é você ter, você pode cobrar a mesma coisa do Dorival Júnior do outro lado. Você está apalavrado. você fez todo o planejamento. Então, é claro que você tem circunstâncias diferentes em futebol, mas o cara não pode ser cobrado por manter o que combinou. Combinado não sai caro. Ah, então, o Dorival Júnior deveria permanecer no São Paulo? Sim, em tese sim. Eu entendo que ele tenha um sonho, que o CBF é tentador para ganhar a Copa do Mundo e ele tem todo o direito de acertar a saída, pagar a multa, é parte do contrato e ir. Ok? Não estou discutindo se o Dorival ir ou não ir. Eu estou pensando só o seguinte, quando o Voivoda decide manter o que combinou com o Fortaleza, ele está certo. O combinado não sai caro. E esse é um ponto para a gente ponderar das razões pelas quais a situação dos grandes clubes, gigantescos clubes brasileiros está ficando mais difícil. Você tem clubes que eram vistos como clubes médios, como o Fortaleza e o Bragantino, que hoje tem projetos muito sólidos. É o que o Hernandes disse. Eu tenho um projeto, acredito nisso daqui. O cara me dá retaguarda. Fiquei na lanterna do Campeonato Brasileiro um turno inteiro. Ninguém ameaçou me demitir. Consegui levar o time da lanterna à vice-campeonada sul-americana. Perdemos a final. Mesmo assim, continuo com o respaldo. Por que eu vou sair daqui? Porque se ninguém faltou com a palavra comigo, por que eu vou faltar com a palavra com eles? Agora, você acha que o Dorival ficando no São Paulo correria esse risco de daqui a três meses o São Paulo não ir muito bem no Campeonato Paulista e aí ele ficaria na corda bamba? Eu acho que correria levando um encontro histórico. A minha impressão era, quando a gente chegou em setembro, depois que o São Paulo eliminou o Palmeiras nas quartas de final em julho, eu disse aqui algumas vezes que me parecia, eu achava que o São Paulo ia ganhar a Copa do Brasil. Era puro palpite e ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo tinha um trabalho para brigar pela Libertadores com a estrutura que estava montada. Então, não acho que o São Paulo fosse demitir o Dorival Júnior. Ele não saiu por causa disso. Ele saiu porque ele sempre quis dirigir a seleção brasileira e tem a possibilidade de comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo, realizar seu sonho, desde que o Cardinaldo Rodrigues não seja deposto daqui a três meses. Se não, muda tudo de novo. Então, ele apostou nisso, ele quis apostar nisso. Não acho que ele seria demitido. Mas o histórico do São Paulo, o São Paulo mudou de técnico em 2023, mudou de técnico em 2021, mudou de técnico em 2020, mudou de técnico em 2019. Então, o histórico do São Paulo, na gestão Leco e um pouco na gestão Júlio Cazares, tirando o Rogério Senna em 2022, era mudar a técnica. O Cláudio Vasconcelos diz aqui, a CBF é uma bagunça, o Dorival está fazendo uma aposta arriscada. A gente falou bastante sobre isso, quando surgiu esse assunto Dorival na seleção. Eu confesso, Hernan, que eu também estava achando o Dorival muito louco de aceitar essa proposta, sem saber, como o PVC disse, se o presidente, no momento da CBF, vai continuar, não vai continuar. O que você acha? Você acha que, aos 61 anos, ele acertou em dar essa chance para o sonho dele de dirigir a seleção? Eu acho que sim. Acho que ele acerta e era um desejo dele já antigo. Na apresentação, ontem eu estava vendo uma tweetada bem interessante do nosso companheiro aqui do All Weather Traskini, ele trouxe um trecho de uma pergunta que ele fez na apresentação do Dorival sobre seleção brasileira. Se pintasse um convite para a seleção, o que ele faria? E a resposta foi bem completa do Dorival e ele deixa muito claro que se pintasse um convite, ele iria atrás do sonho dele, porque já havia essa especulação de Dorival na seleção brasileira desde que ele saiu do Flamengo, depois de ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, assim, já era o desejo dele, ele já vivia essa expectativa, já tinha criado essa expectativa e, assim, fez o que ele tinha que fazer como profissional, como a grande maioria faz, que é pegar e assumir o cargo de técnico da seleção. A questão toda é que o Dorival nos últimos dias amarrou direitinho e ele tem garantias de que ele vai poder exercer o trabalho dele. Então, assim, discute se hoje o Dorival com a sua comissão técnica, o Lucas Silvestre vai fazer essa transição até que São Paulo tenha um novo treinador, ele vai continuar esse trabalho, vai ficar dando treino no São Paulo, mas ele já tem a comissão técnica dele que ele vai levar. alguns nomes estão sendo discutidos com o Dorival, inclusive, para quem vai ser, por exemplo, o diretor de futebol, quem vai trabalhar na gestão diretamente, quem vai ser o coordenador de seleções ali. Discute se vai ser um ex-jogador ou se vai ser um profissional do mercado. Existe essa possibilidade. O nome do Rodrigo Caetano, por exemplo, é um nome que sempre está ali nos bastidores da CPF. o Dorival se deu muito bem, por exemplo, trabalhando com o Rui Costa no São Paulo. O Rui Costa que acabou de renovar seu contrato por três anos. Então, assim, eles estão discutindo como é que vai ser composta essa seleção brasileira, comissão técnica e direção. Então, assim, o Dorival tem garantias de que, independentemente do que aconteça com o presidente, o trabalho dele vai seguir até a Copa do Mundo. Então, por isso, ele aceitou com segurança. Boa, antes da gente avaliar a nossa enquete aqui, sim ou não, se o Dorival é um bom nome para a seleção, como vai ficar a seleção agora com ele, queria falar só dos nomes que estão surgindo aqui no nosso chat como o novo treinador de São Paulo. Marco Montenegro fala aqui do Abel Braga, o Bira fala de Sampaoli. E aí, PVC, qual que é o seu nome preferido para assumir o São Paulo nessa temporada? É muito difícil. Eu já falei aqui o voto vencido hoje, que eu acho Sampaoli um grande técnico, mas é muito difícil trabalhar com ele, especialmente nas condições atuais de dinheiro do São Paulo, porque o São Paulo vai exigir um nível de investimento gigantesco. E a relação humana, que foi o grande ganho do Dorival Júnior em relação ao trabalho do Rogério Senne, foram as relações humanas dentro do CT. Não por outro motivo, o Dorival chegou a ser chamado no Centro de Treinamento da Barra Funda de um antialote brasileiro pela capacidade de gestão de pessoas. E o São Paulo não tem isso. Ficou claro, pelo menos no último trabalho dele no Flamengo, que ele não tem essa capacidade de gestão de gente. Não tem um grande nome no mercado, vai ter que inventar um nome. Podia ser Thiago Carpini, que fez um grande trabalho no Juventude, mas ele que não conseguiu, não aceitou o Santos e que não foi opção primeira do Cruzeiro, não foi opção aprovada no Cruzeiro. Acho que é cedo para o Carpini no São Paulo. É muito difícil tomar essa decisão. Muito difícil. O Voivoda não vai sair, o Pedro Caixinha não vai sair. Não está muito fácil essa situação, não. Tem muitos nomes agora, Hernan. O Aros Arossan, Lisca doido para o São Paulo, o César Kawabata, Nelsinho Batista, Paulo Urção, Fernando Lázaro, João Freire, André Villasboas, Jonas Mien, Vitor Pereira, e aí? São nomes que vão sendo sugeridos pelo torcedor, mas não tem uma unanimidade dentro da torcida do São Paulo. Ontem, quando a gente noticiou o não do Voivoda, o Voivoda se esquivando a qualquer tipo de proposta, era um nome que agradava muito o torcedor nas enquetes, nas redes sociais. Com quem eu conversei sobre Voivoda especificamente, era muito em função do perfil dele, um perfil muito parecido com o Dorival. É um cara mais sereno, um cara mais tranquilo, no trato, ele tem uma gestão muito boa de grupo no Fortaleza. o Voivoda trabalha muito bem com gringos dentro do elenco do Fortaleza e o São Paulo tem nas lideranças gringos, como por exemplo o Caleri, o Arboleda, tem todos os jogadores que estão chegando agora como Bobadilha, por exemplo, tem o Galopo que vai reforçar o time nessa temporada, então ele trabalha muito bem com gringos. Então era um nome muito próximo daquilo que o São Paulo tinha com o Dorival, mas acabou que não aconteceu. Então o São Paulo está olhando muito o mercado, discutindo internamente e essa semana não. Hoje o São Paulo já quer ter um nome hoje, o São Paulo já quer decidir pelo menos um nome para poder atacar, porque afinal de contas tem daqui a 20 dias uma decisão contra o Palmeiras de Supercopa do Brasil e tem o início da temporada. O São Paulo quer matar isso rápido, mas ao mesmo tempo vai ter que ser bem certeiro. Quer falar para você? Não, tem um teste para a sociedade brasileira, né? Sabe como é que a sociedade brasileira vai se comportar em relação à anulação da sentença na Suíça. Mas não, o São Paulo não cogitou o Cuca ainda. E a seleção também não, né? Pelo visto. Não, a seleção também não. O primeiro sinal é de que a sociedade não mudou de ponto de vista depois da anulação da sentença na Suíça. O São Paulo ontem perguntado, disse que não, não cogitou até esse momento o nome do Cuca. Mas é um aperto que pode acontecer de você começar a pensar onde é que está o treinador. Você vê como tem uma questão de outro lado que o tempo faz toda a diferença, né? O Atlético Paranaense contratou o Osório, que era um nome que, para voltar ao São Paulo, possivelmente, o Osório só saiu do São Paulo para assumir a seleção mexicana pelos mesmos sonhos de dirigir uma seleção numa Copa do Mundo. E o Osório estava no mercado até quinta-feira da semana passada. Se o ataque da CBF ao Dorival Júnior fosse na segunda, na quarta o Osório era uma opção. Então, veja como o tempo faz toda a diferença nesse caso. O Cleiton Francisco diz aqui, o Dorival é uma ótima, sempre fez bons trabalhos, um abraço ao Hernão e ao PVC, que são um dos melhores jornalistas do país, concordo, hein? Merece seu like. Vocês acham que ele era para, que o Diniz era para ser demitido do jeito que foi, né? Era assim mesmo? Depois de quatro jogos sem vencer, empate com a Venezuela, derrotas para o Uruguai, Colômbia e Argentina? O Edinaldo Rodrigues pega a mão no telefone para desligar o Diniz e primeiro liga para o Mário Bittencourt, aí para mim já é o erro número um, que é o presidente do Fluminense. Aí depois ele pega o telefone e liga para o Diniz e dá o seguinte argumento, eu já tinha, Edinaldo disse ao Diniz, eu já tinha um combinado com o presidente Mário Bittencourt do Fluminense que você não seria o técnico efetivado, não teria a possibilidade de efetivar. e o Diniz retruca, diz o que mudou de um mês para cá, sendo que você tinha me dado o respaldo e disse que os resultados ruins dos últimos jogos não afetaria o trabalho. E aí a resposta do Edinaldo foi, eu estou pressionado, preciso de um treinador para o ciclo de Copa do Mundo, como eu não posso contar com você, estou te desligando e vou contratar um treinador efetivo. Então o argumento do Edinaldo para o Diniz que não gostou de sair da seleção brasileira, foi exatamente esse, eu preciso de um treinador que seja para o ciclo de Copa, que não era possível com o Diniz pelo acordo que ele tinha com o presidente Fluminense. Eu acho, Anã, que a ligação para o Mauro Bittencourt é o terceiro erro, porque o primeiro erro é vazar a informação de que ele está atrás do Dorival Júnior e do Felipe Luiz. O segundo erro é telefonar para o Júlio Casares para dizer que estava querendo contratar o Dorival Júnior. Tudo aí, a notícia vaza e o Fernando Diniz sabia dessa hipótese pela imprensa. Tem o meu plágio de Mário de Andrade, respeitar verbo intransitivo. A gente está colocando muitas condições no respeito, respeitar é respeitar, simples assim. Você contratou alguém, a primeira pessoa que você tem que falar antes de sair é a pessoa que você acertou o contrato. se ele decidiu, é que a pressa do Edinaldo era a pressa do Bote Salva-Vidas. Então, a primeira preocupação dele, veja, o Edinaldo foi reconduzido por uma medida liminar assinada pelo Gilmar Mendes na quinta-feira, quinta-feira à tarde. Já falamos sobre isso, o Gilmar Mendes não tinha possibilidade de isenção para assinar a medida liminar e devolver o Edinaldo à presidência. A primeira coisa que o Edinaldo faz é vazar a informação de que ele queria do Orival Júnior e Felipe Luiz na comissão técnica da seleção. Ou seja, a primeira providência do novo velho presidente foi fazer com que o Brasil mudasse de assunto. Por isso, ele não passou a mão no telefone e fez o que devia fazer, que é dizer o seguinte, Fernando, eu preciso de uma reunião com você hoje urgente. Como é que está a sua agenda? Aí eu estou nos Estados Unidos, estou pegando avião para ir para ir falar com você. Eu estou no Rio de Janeiro, você pode jantar comigo hoje? Venha à minha casa ou venha à CBF. Ele tinha que fazer uma reunião pessoal para comunicar por que ele estava demitindo. Ele tinha um contrato com o governador que o socorreu no outro momento até julho. e ele, em vez de comunicar o homem que estava sob contrato com ele, a primeira coisa que ele fez foi vazar uma informação para fazer o Brasil mudar de assunto. E foi isso que aconteceu. Nós estamos falando aqui do Dorival Júnior, novo técnico da seleção, e não estamos falando aqui que o Edinaldo Rodrigues tinha sido deposto da CBF e que só está na CBF por uma medida eliminada, portanto, provisória. Cara, mas zero surpresa, não é, PVC? Acho que ninguém esperava nada melhor do que isso vindo dessa gestão da CBF, das últimas gestões, pelo menos. Eu acho que o difícil é você achar na CBF alguma coisa que você fale, nossa, olha, isso foi bem feito, esse trabalho foi bom. Eu não lembro, você lembra de algum, né, que a gente fala, nossa, olha como conduziu bem essa situação. Mas o problema, Domi, é que a gente está se conformando com o desrespeito. É, assim, eu me lembro da... É aquela questão toda, né, a gente fala assim, ah, é o sonho de dirigir uma seleção brasileira, qual é o treinador que diria não para uma seleção brasileira? É muito difícil você... E quem faz de maneira desrespeitosa? Quem faz lambança, como foi feita dessa maneira, essa condução do Edinaldo Rodrigues, essa lambança que ele fez, conta muito com o quê? Com o desejo da pessoa. Então, assim, eu seria muito admirado se a gente tivesse, nos treinadores, um Muricy. O Muricy teve peito de chegar e falar assim, não, eu sou técnico do Fluminense e vou continuar o meu trabalho aqui. É muito raro você ver isso. Da minha geração de cobertura aqui, de 20 anos de jornalismo, só tem o exemplo do Muricy. Parece que aconteceram outros exemplos, mas bem mais atrás. Então, assim, é muito raro, muito difícil você ver, imaginar o Dorival falar assim, olha, do jeito que está sendo conduzido, eu não quero. É o sonho do profissional. Então, esses caras que fazem lambança contam muito com isso, que é o sonho da pessoa, de dificilmente ia dizer não. Agora, no Brasil, né? Assim, eu não vejo esse dificilmente dizer não para qualquer técnico estrangeiro trabalhar na seleção brasileira. P.VC, sua memória, que é excelente, pode nos ajudar. Você lembra de um momento que a seleção brasileira teve tanto desprestígio? Não, teve no começo dos anos, no meio dos anos 80, depois da Copa de 86, que o Silinho recusou a seleção, porque, por um motivo muito parecido, a gestão Otávio Pinto Guimarães e Nabi Abichedi, ela era uma gestão absolutamente bagunçada e sem confiança de que o trabalho fosse levar até a Copa de 90, como não levou. Acabou, o Silinho recusou, assumiu o Carlos Alberto Silva, o Carlos Alberto Silva foi até 89, o Ricardo Teixeira assumiu e mudou pelo Lazzarone. Então, a partir dali, houve até, com todos os problemas da gestão Ricardo Teixeira, ligados à corrupção, não dá para dizer que a CBF não fosse... A CBF, como empresarialmente, não funcionava perfeitamente, ela era um feudo. Ela era um feudo que funcionava como um feudo, ou seja, funcionava da sua maneira. Ela evoluiu como empresa e depois voltou tudo para trás com a Edinaldo. Então, a gente está em uma gestão muito parecida com a 87 e 88, quando, no meio da Assembleia Nacional Constituinte, se falava no centrão no Congresso Nacional. E, dessa vez, quem quase decidiu a eleição da CBF, que haveria, se não fosse a liminar do Gilmar Mendes, seria o centrão no gabinete do Arthur Lira, que foi quem definiu a candidatura do Flávio Sveito e do Gustavo Feijó. Na Europa, é um pouco diferente essa relação das eleições, porque há muitas décadas os principais técnicos europeus não sonham em dirigir as seleções. A Champions League transformou isso. A velha Copa dos Campeões da Europa também. Então, se você for pegar o maior técnico inglês, não foi o técnico da seleção inglesa. O maior técnico italiano, tirando a Rigo Saki, em 91, que era bicampeão da Europa, nunca dirigiu a seleção da Itália. Dirigiu o Tapatoni quando já estava em fim de carreira. O melhor técnico alemão, o Klopp, não pode estar nem perto de dirigir a seleção da Alemanha. Em outros tempos, o do Látrecht, a exceção talvez seja a Holanda, mas a Holanda tem uma mudança de técnico a cada lugar. A Holanda teve oito técnicos nos últimos oito anos. Então, não é um exemplo. E, mesmo assim, o melhor técnico holandês de todos os tempos, que foi o Cruyff, não foi o Rinos Mitchell, nunca dirigiu a seleção da Holanda. É diferente de Brasil e Argentina. Onde o mercado vai atrás do melhor técnico para dirigir do time de maior prestígio no futebol internacional. E o time de maior prestígio no futebol internacional, levando em consideração que nenhum time da América do Sul disputa a Champions League, é a seleção brasileira e a seleção da Argentina. Ainda é assim. Não é o clube. A visão do futebol internacional para a América do Sul está muito mais na seleção nacional do que nos clubes da Libertadores. Boa. Agora, sobre a nossa enquete, o Caio Campos diz aqui, o que fizeram com o Diniz foi mau caratismo, mas o Dorival é um dos melhores nomes, sem dúvida. Por enquanto, na nossa enquete, se é um bom nome para a seleção, o Sim está vencendo com a grande maioria, 64%. Você é do sim ou do não, Hernan? Eu sou do... Com certeza. Eu acho que o Dorival se assemelha muito ao que é o Tite, o que foi o Tite na seleção brasileira pelo perfil que eles têm. Aliás, eu já até falei aqui, se eu não falei, me perdoem, vou falar aqui. Uma fonte da CBF me disse que o Dorival sempre gostaram do trabalho do Dorival dentro de campo, evidentemente, é um trabalho extremamente vencedor, mas também pelo fato dele ser um gestor de grupos e ele ser aquele profissional que é muito tranquilo, é muito sereno, tem decisões, não é aquele cara esparafatoso, aquele cara que é mídia, aquele cara super midiático, que chama a atenção, que rouba a cena, ele é super discreto, o Dorival é um cara que a vida inteira foi assim. Então, a CBF sempre olhou para o Dorival como algo assim, a continuação de um trabalho e um perfil parecido com o que era o Tite na seleção. Então, para mim, é uma aposta mais do que bem feita, acho que não existia outro nome dos técnicos brasileiros, vamos falar de técnicos brasileiros, melhor do que o Dorival no momento, se bem que eu sempre disse aqui que eu gostaria de ver Abel Ferreira na seleção, mas acho que é um nome excelente. Mas o Abel não iria, né, Irnã? Eu acho que assim, diferente do que foi o Dorival Júnior, que chegou-se até a noticiar que o São Paulo estava de olho nessa bagunça da CBF como algo que poderia garantir o Dorival Júnior. O que me dizem nas apurações, eu falei com pessoas da Alta Cúpula, eles me disseram que nunca o São Paulo pensou nessa coisa da bagunça e tal. O Júlio Casares tentou sim nos bastidores mudar isso, mas foi uma força tarefa do Júlio Casares de bastidor, papo de bastidor, força política, aquela coisa toda. Agora sim, imaginar que a bagunça da CBF fosse ser uma dificuldade para o Dorival, isso me garantiu que dentro do São Paulo nunca se comentou, nunca se imaginou. Diferente seria com o Abel Ferreira que aí sim ele seria um questionador sobre a bagunça, sobre o que é, eu queria garantias e tudo mais, então acho que seria um caminho um pouco mais difícil, seria uma negociação um pouco mais tensa e eu diria que num primeiro momento acho que o Abel iria fechar a porta. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Eu gostaria muito de ver o Abel também para você, diga lá. Eu acho que no fundo, no fundo, a contratação do Dorival Júnior, que é um bom treinador, que pode fazer um bom trabalho na seleção, mas ela revela a incapacidade do Brasil e a falta de crença do Brasil de que é preciso ter um técnico internacional. Ok, nesse momento não seria possível trazer um técnico do exterior, da Europa, porque estão todos, praticamente todos, comprometidos com seus trabalhos. Zidane não está. Zidane era uma possibilidade? Lá no começo da discussão do Antielote, o nome do Zidane apareceu. Zidane poderia ser uma possibilidade. Ah, é o técnico ideal? O Adinaldo nunca considerou isso. mas, no fundo, no fundo, ele retrata a escolha do Dorival, apesar da... Ela é motivada pela pressa e a pressa torna difícil trazer um técnico da Europa nesse momento, tirando os desempregados como o Zidane, e motivada também por o fato de que ninguém teve muita convicção de que era um técnico estrangeiro que seria bem recebido aqui e que faria um trabalho suficiente. a gente perde uma oportunidade de fazer esse teste, de entender como é que seria a adaptação e de compreender quanto um técnico estrangeiro faria bem para o ambiente do futebol brasileiro, como o Abel Ferreira tem feito. Um técnico... Agora, o que está acontecendo na CBF torna muito difícil acreditar no sucesso de qualquer treinador, qualquer um torna ou o Edinaldo Rodrigues recomeça a sua gestão de ou com outro estilo, com outro tipo de governança, ou não vai acontecer nada na seleção brasileira, nem se trouxer o Guardiola, porque a CBF está muito, muito, muito bagunçada. E o Edinaldo, a prova dos fiascos que ele cometeu está no fato de que, quando teria uma eleição com ele deposto, e a eleição estava proposta para mais ou menos 20 de janeiro, ele não conseguiu viabilizar a candidatura dele. Por que a eleição aconteceria entre Flávio Sveiter e Reinaldo Carneiro Bastos? Porque o Edinaldo não teve capacidade de aglutinar oito federações e cinco clubes que viabilizassem a candidatura dele. O Edinaldo governou de um nível de isolamento que ele não tinha condição política de se candidatar para o cargo que era dele. Então, ou ele recomeça esse governo conseguindo fazer composições políticas, ninguém está querendo aqui governar junto com o Centrão, mas ou ele consegue trazer frentes de apoio, montar uma estrutura independente e profissional na seleção brasileira e uma estrutura política que permita que ele governe, ou pode trazer o Guardiola e vai ser um fracasso. A Raiz Lã Borges diz, ninguém sabe se o Abel iria ou não, ele nunca foi convidado, parem de falar de si, mas eu estou com a IF Media, não foi convidado porque sabe que iria bater de frente com as bagunças da liderança da CBF, eu acho que por isso que nem convidaram, porque eles têm consciência, né, dessa baderna, não é possível. Agora, a gente, tirando toda essa bagunça da CBF que a gente sabe como é o trabalho, tirando pouco tempo para o Diniz, mesmo assim, queria uma nota, André, para o trabalho do Diniz na seleção. Ah, eu daria uma nota sete, e aí você vai falar, poxa, sete, mas com três derrotas seguidas, perdeu a primeira vez em 22 anos para o Uruguai, perdeu a primeira em casa, ainda perdeu para a Argentina em casa, com o Maracanã lotado, eu acho que a gente tem que olhar o cenário que foi entregue para o Diniz e aquilo que ele teve de tempo para trabalhar, foi pouquíssimo, né, e assim, o Diniz, acho que talvez o primeiro erro do Diniz tenha sido fazer uma primeira convocação muito conservadora, com 70, 80% dos jogadores que tinham acabado de perder para uma Copa do Mundo, né, precocemente, para mim foi precoce a saída da Seleção Brasileira da Copa, e não usar logo de cara, então assim, perdeu o tempo com essa base, depois, teve derrotas, e aí teve que mudar o tipo de convocação, trazendo jogadores mais jovens e tal, e aí você não tem tempo, então ele ficou refém desse pouquíssimo tempo e dos resultados, então acho que o trabalho do Diniz, trabalho por si só, de renovar, de trazer jogadores novos e tudo mais, acho que foi bom, no dia a dia de treinamento era um trabalho que era muito elogiado pelos jogadores da Seleção, e não só os jogadores jovens da Seleção, os jogadores cascudos também, super vencedores, elogiaram muito o trabalho do Diniz, e sentiram muito a saída dele, sem dúvida nenhuma, então, pelo pouco tempo, pela bagunça que foi, pela maneira que ele foi convidado e retirado, eu dou para ele uma nota 7. Concordam, Chete? Vocês acham que 7 é uma boa nota para o trabalho do Diniz, e você, PVC, sua nota rapidamente que a gente ainda vai para a prancheta, Corinthians, Arthur e muito mais, hein? Eu dou 5 por causa da bagunça, porque não foi bom, agora, você não pode emitir 6, um técnico da Seleção Brasileira em 6 jogos e achar que a culpa é do técnico.